Estamos de volta com ela, que é internacionalmente conhecida, Gracie Carvalho. Aliás, deixa eu comentar com vocês algo que ela falou e eu achei interessante. Gente, não aguento um pouco me chamando de Graça. É Gracie, sem rir, não Graça. Ai, que raiva. Ai, eu não aguento. Mas me dá uma coisa por dentro. Eu liguei no salão e falei, oi, vou marcar uma escova. Como é seu nome? É o Gracie, Graça? Eu falei, não, Gracie. Ai, então tá bom, tá marcadinho, Graça. Então tá bom, Graça. Ai, eu falei, ai, que raiva. E não é só ela, é todo mundo que me chama de Graça. Mas eu não sei se eu não falo certo, Gracie. Não é que é diferente, Gracie. O comum, a gente sempre é por comum. Que meu nome é Lucas Sanseverino. Ai, a pessoa me chama de Severino. Severino! Severino! Tô aqui! Mas que irrita, irrita, né? E você tem que soletrar as vezes também ou não? Ai, eu falo assim, Gracie de Gracielli. Ai, Gracielli com S, ai eu já falo assim, ai, esquece. Ai, deixa aqui, põe o que você quiser. Só me chama, só, né? Bom, a gente tá comentando sobre a rotina dela de vida saudável e não tem como ficar impressionado e ficar com medo dela também quando a gente vê um vídeo que nem esse aqui, ó. Não machuca? Eu sei que ele tá usando ele um protetor, né? Pra ele não se machucar também. Mas você não fica toda marcada? Você como modelo não tem que tomar esse cuidado? No começo eu ficava mais marcadinha toda. É, ela, viu gente? Pra você que não tá entendendo, é ela mesmo. É meu lado homem, tá? Já aconteceu de eu chegar no trabalho e muita gente reclamar. Tipo, o maquiador. Ai, mas... Gente, mas ele tá ali pra isso, né? Pra fazer a maquiagem, mas reclamando. Mas se eu não tenho. Agora eles aceitam porque eles vêm que eu faço porque eu gosto. Eles aceitam porque é você, tá? Só vai... Se não aceitar, tchau, vai. Eu trabalho em outro lugar, tá bom? Mas esse lado seu de lutadora, de amar a luta, começou quando? Porque eu sei que você jogou bola quando eu era criança. Joguei. Então eu já tinha esse lado homem, então eu não quero ser sexista aqui. Não, mas eu tenho esse lado até em casa. Tem um dia que eu falo, eu quero ser... Eu sou mais menininha, até o jeito. Eu quero fazer xixi em pé. É. Também nem tanto, né? Imagina. Tem dia que eu sinto esse lado mais masculino em mim. Sim. Tipo, o jeito que eu sento, o jeito que eu me visto, a atitude mais masculina. Tem que falar que ela me achou de frescura, viu? Não, eu não gosto. Tanto que eu vou no salão e falo, não me deixa muito arrumada, porque eu não gosto de ficar muito bonita. Eu acho que a beleza não vem no jeito de você, o cabelo, eu acho que é mais atitude. Que aliás, quando ela tá desfilando, é uma questão de atitude assim que a gente fica... Eu tô usando o Decathlon que me patrocina. É tão bom quando a gente usa uma roupa que cabe certinho pra fazer atividade física, que deixa a gente confortável. E eu quero que você conte pra gente um pouquinho dessa novidade aqui, que você tem agora uma linha de roupas, é isso? Como é que surgiu essa ideia? Quando eu me envolvi com Muay Thai, eu percebi que não tinha muito opção de roupa pra mim, principalmente sou magrinha. E eu tinha que comprar short de Muay Thai de homem, tinha que fazer alguma coisa. Eu falei, é agora, é a chance. Esse short aqui, não sei se você consegue ver. Consiga, ó. Esse short aqui é um short pra lutar Muay Thai. Olha, e você... Só que eu tô super usando com essa bota e com essa jaquetinha também, que é da minha coleção. Não, você pode usar tanto na academia quanto na rua. Ou seja, você vai sair da academia, você pode estar até um pouco suada, mas você não vai sair parecendo uma mula ambiental. Não, você pode sair assim na academia. Olha! Você dança, aliás, esteve ontem com ele, que você me falou, né? Com o querido Justin Neto. A dança também, você já dançou balé quando era bem pequena, né? Não sei. É o seu lado menininha. Ah, é. Gente, eu tenho meu lado menininha também. É, tem que ter, né? Não, eu gosto, principalmente, a aula do Justin, que nem ontem. Eu falei, eu preciso de ir na aula do Justin, porque eu saio de lá me sentindo a minha onça. Eita! Olha, foi bem na hora, hein? Foi até o chão. Foi até o chão, né? Mas realmente é bom porque distrai a cabeça. Aliás, hoje em dia, em academia, o que mais tem são aulas que juntam ritmo, dança. Que nem o jump. Você já fez jump? Você sabe o que é? Aquele que pula na cama elástica? Eu já fiz jump num trabalho. É mesmo? Eu tava fotografando e aí fizeram eu pular, mas na aula mesmo eu nunca fiz, mas cansa, viu? Cansa, super bom. Eu adoro. E a gente foi conferir até na Companhia Atlética como que é essa aula. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Vinícius, sou professor da Companhia Atlética. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Power Jump. O Power Jump é uma aula de ginástica que a gente utiliza o material do mini trampolim. É uma atividade aeróbica que ela queima em média de 500 a 700 calorias. E na Companhia Atlética tem a duração de 45 minutos. Ela é indicada pra todos os grupos de pessoas, exceto três. Gestantes, em qualquer nível. Pessoas que têm labirintite que não está medicada. E também pessoas que têm grandes instabilidades, tanto de joelhos quanto de tornozelos. Essa é uma aula muito intensa, que a gente queima bastante caloria. Além disso, o grande foco da aula é o trabalho de membros inferiores. Que devido ao fato de que você faz a ação de empurrar a lona, você causa uma drenagem enfática, voluntária, que faz com que você tire e elimine todas as toxinas do seu corpo. E na aula a gente conta com dois grandes picos de intensidade, onde a sua frequência vai subir muito e vai gastar bastante caloria. Além disso, a gente tem os movimentos com ataque com um pé só e o ataque com os dois pés. Fora isso, no final do treino a gente faz um trabalho de estabilização, focando tanto a parte abdominal quanto a parte lombar e glúteo. Essa aula de Power Jump acontece toda terça-feira, às 20 horas, aqui na Companhia Atlética. Vem conhecer, tô te esperando. Você procura variar as suas atividades físicas? Por exemplo, dança... Você gosta dessa coisa de mudar um pouco? Mas sabe que eu tô... Eu tô assim... Eu postei uma foto outro dia... Você falou like, tipo, olha, você vê quando a pessoa mora fora... Saiu. É muito chique, né, meu? Porque eu tô pensando em inglês, em português. Aí a pessoa comentou assim, o que que você não consegue fazer? Eu joguei futebol, eu faço Muay Thai, eu dancei balé e eu canto um pouquinho. Canta? Ah, um pouquinho. Ah, canta pra mim. Você tem coragem ou não? Nossa, o que você canta de melhor? Vamos cantar junto? Você vai cantar em inglês, com certeza. É, vamos cantar em inglês. Esse é péssimo, não vou pagar mico, não. Dê, canta você sozinho. Ah, eu não sei se eu vou conseguir agora, eu tô nervosa. Então, calma, a gente dá um tempinho, a gente finge que nada aconteceu, depois do nada você começa a cantar. Vamos, né? Do nada você canta, vai. Quando você sentir a força que tá dentro de você, você canta. Eu vi um vídeo aqui seu, não sei se você fez brincando ou não, mas você tava na piscina e tava fazendo barra. Isso aí que você fez pra fazer graça ou eu tava querendo dar uma puxadinha de força mesmo? É, eu fiz pra fazer graça e tá aproveitando pra malhar o braço. Aliás, tem muita gente que em casa tem essas barras, que até uma dica legal pra quem quiser fazer, às vezes tá chovendo, né? Eu não sei que fita que é essa daqui que você vai puxando, ó. Como que é isso aqui? Isso foi a preparação do desfile da Vitória Ciclo, que puxando peso. Tem aqui a foto, na foto dá pra ver bem o corpo, como o corpo fica tonificado, né? Nossa, olha. Não. É incrível, né? Essa semana aí eu tava, alimentação corretíssima. Eu gosto de ficar uma definida. Na verdade, vocês, como Angel, tem que ser isso, né? É. Um corpo, né? Aquele corpo definido, corpo de mulher. De mulher, né? Não aquele corpo de modelo seca. Eu converso com muita modelo, porque elas falam, ai, você treina. E elas falam, ai, eu não posso pegar peso, porque meu braço cresce, minha perna é. Eu falo, gente, para, isso é coisa da cabeça. Não é em uma semana que o seu braço vai super crescer. Vai dar impressão, porque parece que tá meio inchado, né? Parece que você tá mais forte. Mas não, que você vai ganhar um, né? E até agachamento você faz, hein? Olha aqui, ó, faz um agachamento, hein? Agora a gente vai brincar com a querida Gracie Carvalho, de já sim, já não. Ai, meu Deus. Que que é isso? Não, mas é super tranquilo, né? Nada assim, tipo, ai, né? Você já soltou a geladeira? Todos os dias, meu amor. Esse programa é para você ficar com raiva dela, tá bom? É só isso. Não, todos os dias, uma hora da madrugada, eu tenho que comer algum docinho. Hum, você tá no sério mesmo, dá vontade de ir embora. Não tô te falando. Vai, canta agora. Agora é o momento para você cantar. Tô brincando, tô brincando. Você já acordou se sentindo feia? Gente, é sério. Eu tive uns dias intensos, assim, que eu não conseguia. Eu falava, gente, o que tá acontecendo? Eu me sentindo feia. Eu não sei se é o ciclo da mulher lá. Só sei que eu me senti, nossa. Você já chorou em filme? Nossa, sempre. É, mas que tipo de filme você chora? Qualquer um ou tem que ser uma coisa bem feita? Normalmente filme de drama. Não em filme, assim, de romance, essas coisas eu não choro. Quando tem alguma tragédia, assim, tipo os filmes do Will Smith. Nossa, não, é demais, né? Você já tietou alguém? Com certeza já, eu só não lembro quem. Alguém que foi cantar lá. Não dá, no desfile não dá, né? Que canta, vocês não vão lá, né? É, não tem, eles passam muito rápido. Não, e vocês também. Ficam entrando e saindo logo. Mas eu sou muito tímida também. Às vezes eu quero ir, mas eu fico assim. Mas hoje eu acordei, que nem eu falei, ah, vou lá no shopping, com essa bota. Todo mundo vai olhar pra mim e falar, o que é essa menina? Tipo, ah, falei, quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí. Isso mesmo, tá certo. Ainda mais você, nossa, filha. Eu falei, não, eu não tô nem aí. Se você quiser chegar com a calcinha da Vitória Cinco, aí de celular, minha filha, todo mundo aplaude. Você já se dentou fazendo alguma atividade física? Tô errada muito. Eu vou contar essa, mas quase ninguém sabe. Conta. Eu quebrei meu nariz. Mentira. Fazendo o quê? Deu lutando? Jiu-jitsu, é. Uma cicatrizinha. E meu joelho também, eu tô com uma lesão no joelho. Você já comeu cachorro quente? Antes de ontem eu fui comer um chisalada. Eu falei, chisalada ou cachorro quente? Ah, vou comer um chisalada. Gente, esse programa é pra falar de saúde, tá bom? E pra deixar você com raiva. Canta pra gente amar você mais. Deixa eu ver uma música. Eu não vou conseguir cantar, eu nunca cantei. Gente, essa moça... Não, não fica, pelo amor de Deus. Eu tava nervosa de antes de você chegar pra entrevistar você. Vamos lá, vai. Gente... Gente... Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think there's a physical thing defined. Olha, merece palmas. Calma, você cantou muito bem. Parabéns. Canto bem. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta pra conversar mais com ela que é modelo internacional. E também cantora. Por que não? Graça e Carvalho. Não sai daí que a gente já volta.